o salve galera eu tô aqui com o galaxy s2 eu tentei gravar direto da tela dele só que não consegui eu não sei porquê disso o galaxy s2, s2, deixa eu aumentar o brilho aqui um pouco enfim galera eu achei essa rom procurando uns arquivos no mega ela tava hospedada no mega existe um site chamado mega search search não sei pronunciar que tava com essa rom hospedada e eu achei interessante por causa do nome pois bem galera o nome dela é cianogen 12.1 com android 5.1 o que pode parecer uma novidade que ainda não chegou ou que chegou e ninguém tá sabendo mas segundo ela é o android 5.1 na cianogen 12.1 eu achei muito estranho não sei se é verdade não sei se é mentira depois eu vou passar o site que eu achei a rom porém eu instalei e uma das principais coisas que eu achei interessante é a extrema fluidez dela tipo ela não trava em nada velho o lollipop tinha muitos bugs exemplo disso meu moto x tá com o 4.0 4.4 quer dizer exemplo disso meu moto x que tá no 4.4 agora um lollipop 5.1 tão fluido realmente é algo bastante estranho pelo menos pra mim chega só um mistério por que é um mistério porque ainda não foi anunciado nada pelo menos eu tô fora dos assuntos nada a respeito do android 5.1 da cianogen 12.1 nada 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 e tipo eu acabei de instalar eu ainda não tô conseguindo achar as principais mudanças no sistema o único bug que eu não curti foi que eu instalei vários aplicativos pra tentar gravar a tela aplicativos esses que não deram certo que travaram o aparelho a única coisa que eu não gostei que eu não queria tão momento porém porém é algo bastante algo bastante sinistro assim nem os nexus ainda receberam o android 5.1 enfim galera eu sei que eu vou ganhar muitos dislikes por causa da qualidade desse vídeo qualidade desse vídeo que provavelmente vai ficar horrível que eu tô gravando da webcam do meu notebook e eu vou ganhar bastante dislike porque eu não tô afim de ensinar a instalar isso pra você não perder a garantia do seu aparelho não der alguma treta aí porque se o seu celular travar eu não me responsabilizo de nada 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 mesmo porém eu fiquei nessa dúvida tentar mostrar pra vocês aí tentar mostrar pra vocês isso que eu acabei achando enfim galera se você curtiu o vídeo dá um like se inscreve no canal fortalece que sempre que eu posso eu vou tentar mandar algum vídeo de alguma coisa nova infelizmente dessa vez a qualidade do vídeo ficou horrível mas enfim é nóis galera até mais